Chor jodal, chor jodal, vir jodal, no vinho de borodal, pora ó pura vir jodal, vinho de borodal. Chor jodal, chor jodal, vir jodal, no vinho de borodal, pora ó pura vir jodal, vinho de borodal. Chor jodal, chidai bokhti da. 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 Chor jodal, chor jodal, vir jodal, no vinho de borodal. Chor jodal, chidai bokhti da. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL